Pessoal, hoje a gente vai reagir a mais um vídeo do mito. Tô falando do Miniboi. E hoje ele postou memes representados no Minecraft. Mano, se eu não me engano, só vai ter meme brasileiro nesse vídeo, mano. Então já vou deixar o like, sou inscrito. E lembra, o link do vídeo na descrição. Então galera, vamos lá reagir a mais um vídeo do Miniboi. Boi, boi. Vamos lá então, mano. Memes brasileiros representados no Minecraft. Por Miniboi, boi, boi. Vamos lá. Beleza. Mano, será que é o que eu tô pensando? Ligar Freezer, desligar Freezer. Tá, não é o que eu tô pensando. Ligar Freezer, desligar Freezer. Tá. Amanheceu. Beleza. E ele tinha desligado. Nossa! É aquele meme do Jacan. Será que é o meme do Jacan? Daquela loja que o cara deixava o Freezer 12 horas ligado, 12 horas desligado? Eu acho que é isso. É isso, mano. Vamos ver aqui, ó. Eu acho que é isso. Tá. Cachorro Mil Grau. Ah, é aquele... Tá, eu sei o meme do Cachorro Mil Grau. Cachorro Mil Grau. Cachorro Mil Grau. Tá, então tá o nome do cachorro, tudo de Cachorro Mil Grau. Nossa, é assim mesmo, mano, que o cachorro... O cara fala do cachorro Mil Grau, quando o cachorro ataca o cara, mano. Muito bom, muito bom, velho. O mini banho é incrível, mano. Tá. Vamos ver que meme é esse. Calma aí. Churrasqueira controle remoto? Eu não lembro de um meme com churrasqueira. Ah. Carne crua, tá? Ele tá jogando na churrasqueira. Galera, eu não conheço esse meme. Mas, pelo visto, deve ser uma churrasqueira que o cara fez alguma coisa errada e... PUM! A churrasqueira explodiu. É isso. Tá, depois eu vou procurar por esse, mano. Esse aqui eu não conhecia. Melhor cara do mini boi. Quando eu vou em um aniversário, mas não tem bolo. Mano, quando isso acontece, tem porrada, mano. Tem que ter bolo. Não dá bolo. Eu gosto de bolo. Vamos ver. E se ele indo embora do aniversário porque não teve bolo? Ou será que isso é ele chegando no aniversário? Calma aí. Tá. Tá, ele tá descendo na pirâmide. Galera. Isso é como o mini boi se sente, mano. Quando ele vai no aniversário, não tem bolo. É como se, sei lá, não tem nada. É a mesma coisa de você encontrar uma pirâmide. Faze. Muito bom, muito bom, mano. Aí tem nem um brigadeirinho, uma coxinha. Tem que ter, mano. Tá, ele tá pegando... Tá, ele tá com fome e tá coletando madeira. Tá. Aí ele tá chegando na casa. Ah, o meme do Ticolé, mano. Ele colocou na textura... Não, não foi no graveto. Não sei o que é isso. Ah, é carne. Ticolé. Ticolé é muito bom, né? Até a roupinha do meme ele colocou, mano. Muito bom. Chuker foram adicionados em 2016. Tá. Jazz Ghost 2015. Mó paz. Galera, eu não entendi. O Jazz Ghost, ele tem algum problema com os Chuker, mano? Será que ele morreu recentemente por causa dos Chuker? Eu não sei. Mó paz. Ai, ai, mano. Tá. No meio do deserto tem dois blocos de ferro com placa. Uma placa e um botão. Barra, TP, sol. Tá. Ah, eu não entendi esse meme. Tá, ainda não acabou. Ah. Barra, TP, sol. Só que tá à noite. Tá. O quê? Calma. Peraí, pessoal. Não entendi. Eu não entendi. Que memes? Será que é o meme de pessoas que acreditam que... Não, não faz sentido o que eu ia falar. Pessoas acham que o sol vira a lua. Tá, não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Quem souber, por favor, fala nos comentários. Eita. Como começar uma dieta? Beleza. Top. Coxinha. Ah, ele renomeou. Coxinha. Doritos. Mano, faz tempo eu não como Doritos. Açaí. Nossa, o açaízinho é muito bom, mano. Bom de queijo é muito bom, mano. E um pastelzinho. Nossa, um pastelzinho. Eu só fiquei... Mano, deu fome. Nossa, deu fome. Ai, mini boi. Por que fez isso comigo, mano? Tá, ele tá começando a dieta. Ele tá comendo essas coisas aí. Mas, no caso... Ele tá simbolizando as coisas. Tá, vamos ver. Começando a dieta. Apesar de você comer as porcaria, tá? Comeu. Tá. Isso é uma loja de roupa? Nossa, olha os preços, mano. Galera, nunca, nunca, nunca na minha vida que eu vou pagar 300 em uma calça, velho. Isso aí é louco, mano. Eu já disse não. Promoção. Promoção. Ah, não. Eu pensava que aquilo era o preço de promoção. Isso aí é a famosa black fraud. O... A metade do dobro. Ou o dobro da metade. Dá a mesma coisa. Matemática. Ó, tira a matemática daí. Matemática é fácil. Tô brincando. Para mim é fácil. Para algumas pessoas talvez não. Mas, mano... Dessas matérias todas aí que ele tá batendo... As que eu menos gostava. Português e Geografia. Nossa. Ai. Só porque eu falo mal, bati aqui. Brainy. Nossa, mano. Eu lembro muito na época do colégio. Não sabia resolver uma questão de física. Eu ia lá no Brainy. Colocava a questão e já tinha respondido. Era maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom, mano. Ah, pessoal. Muito legal, mano. Muito bom, de verdade. E esse daqui é mais um vídeo do Miniboy que chega ao fim. Eu espero que você aí tenha gostado. Infelizmente, cara, não apareceu nenhum galo cego e nenhum serjão berranteiro, mano. Eu adoro o galo cego. Tá segurando a notinha de 5. Como deu pra ver. É, pessoal. É isso, mano. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Lembro do passado. Só consigo me orgulhar. Tanta alegria. Não consigo controlar. Cada invenção. Cada criação. Quebre com os limites. Use a imaginação. Aprende que nada é impossível nessa vida. Sinta a dona errada. Mude o seu ponto de vista. Não perca o sentido. Se mantenha no caminho. Pois o foco foi mantido. Obrigada aos inscritos.